No Album com Heron Falvo Sejam bem-vindos! Você entrou no Album com Heron Falvo, eu sou Kátia Viamonti e você tá ouvindo agora o único talk show que vai te tirar da sua zona de conforto. Nossos convidados são escolhidos a dedo em nosso laboratório super secretos por causa dos seus superpoderes. E o nosso convidado hoje é o Dado, Dado Dolabella. Dado é ator, fez novela como Senhora do Destino, é cantor, ganhador de reality show e ativista da Casa Animal. Vamos chamar a nossa estrela, Dado. Com vocês, Heron Falvo! Fala pessoal, beleza? Vamos lá, vamos com a gente. Tudo certo, melhor agora, queridão, com você. E aí, como é que você tá? Tudo bem? Graças a Deus, tudo certo, cara. Muito obrigado aí pela sua presença aqui no nosso programa. Imagina, prazer. Pra saber mais da sua vida atual. Prazer, prazer. Eu que agradeço o convite, cara. Uma honra estar aqui. Já vi mó galera irada, que eu sou fã aqui, que você entrevistou. Valeu, fera demais, cara. É um prazer, uma honra estar aqui, irmão. Cara, primeiro essa camisa aí é muito fera. Vegan da NASA, né? Tipo, vegano do futuro, né? Cara, eu considero assim, a melhor decisão pessoal da minha vida, sabe? Foi a melhor coisa que eu fiz por mim, assim. Toda a minha existência, assim. Caralho. A melhor coisa que eu fiz por mim. E é assim que eu me sinto hoje, cara. Tipo, no espaço. Eu costumo falar que quando eu comia de tudo, eu, enfim, comia carne, comia de tudo, eu sobrevivia. E hoje eu supervivo. É tipo, é viver em outra frequência, entendeu? É... Um exemplo rápido disso é que quando eu comia churrasco, por exemplo, eu sempre falava com meus amigos, assim, eu comia, 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 comia. Aí tinha uma hora que eu não aguentava mais comer, que eu chegava pra galera e falava assim, aí, eu vou dar uma jiboiada ali no canto. Uma jiboiada. Você tem noção do que é isso, cara? Dar uma jiboiada. Eu não conheço isso. Cai como uma cobra ali digerindo. E é, tipo assim, resumindo a ópera, mais ou menos isso, assim, é muito peso pra gente digerir, né? Nós, seres humanos, possuímos 0% de instinto carnívoro. E a gente não tem nada que se equipare aos carnívoros, assim, não temos garras, a gente não arfa, né? A gente sua pelos poros, os carnívoros suam pela língua, a arcada dentária deles, dos carnívoros, abre e fecha só pra cortar. A nossa tem o poder de moer o grão, né? De fazer assim com o dente. Então, cara, depois que eu virei vegano, é outra frequência vibracional, a vida decola. Bom, vou te dizer que você deu uns argumentos rápidos aí, bem formulados, cara. Normalmente eu escuto uns argumentos que eu não compro tão facilmente. Você teve uma pegada mais científica, assim, mais evolucionária. É, eu, quando eu assisti a uma palestra de um ativista americano, de um jornalista, né, que se transformou em ativista, que é o Gary Yolovski, quando eu assisti a palestra dele, eu fiquei sem argumento. Eu era churrasqueiro, eu era que fazia o churrasco da galera. É, eu que cortava carne, eu que gostava, pô, adorava comprar as peças, escolher as peças e tal. E, cara, e aí quando eu assisti a palestra, eu comecei a assistir assim, eu tava louco pra achar algum vacilo dele ali pra eu ganhar no argumento. Falar, ah, não, peraí. Agora, pra você poder ir no churrasco, né, amor? Exatamente, e aí, cara, eu fui voto vencido, assim, não tive nenhum argumento no final que fosse plausível. Aí quando eu terminei de assistir a palestra, eu falei, cara, eu sou vegano e não sabia. E aí foi da noite pro dia, assim, eu não tive aquela coisa, assim, ah, vou virar primeiro ovo lácteo, vegetariano, comer peixe, vou agarrando... Porque você foi convertido de cara. Foi, porque eu mudei o que eu acreditava, né. E aí quando você muda o que você acredita, quando você muda o que você pensa, o próximo passo é mudar o que você faz, né. E aí não fazia mais sentido pra mim comer animais mortos, entendeu? A partir do momento que eu falei, não vou mais comer animais mortos, eu vou escolher qual animal que eu posso matar, qual que eu não posso matar pra comer, entendeu? Então, pra mim, o veganismo fez muito mais sentido e aí eu sempre gostei de comer tudo, pra mim foi muito fácil. Eu comecei, inclusive, a mergulhar num universo que é maravilhoso, que é o universo da gastronomia vegetariana, né. E descobri um milhão de alimentos que eu não fazia nem ideia que existiam, assim, por exemplo, raiz de lótus. Você já ouviu falar na raiz de lótus? Não. A raiz de lótus, cara, é uma raiz, né, claro, o nome já diz, da lótus. E aí, além de linda, ela é deliciosa, se você faz refogadinha, super nutritiva. E como a raiz de lótus, eu descobri um milhão de alimentos que você só conhece quando você começa mesmo a se interessar, né, pelo... É, e você teve uma trajetória também de muitas mudanças, né, nos últimos anos, eu vi no, acho que foi na qual revista? Uma revista que você falou recentemente que você tem, bom, se arrependido de coisas do passado, né, mudado bastante seus comportamentos e coisas do tipo. Eu acho que o veganismo deve entrar um pouco nisso também, né, de reexaminar sua vida e passar para um novo estágio, assim, mais maduro. Estou falando isso que eu também acho que todo mundo... a gente tem uma idade parecida, né, acho que mais ou menos na CED. Eu tenho 36, você tem 40, é... mais ou menos na CED depois dos 30, é assim que a gente começa a... Pode crer, né? Pode tomar uma análise. Pode crer, total, total. E o que me ajudou muito com isso também foram os meus filhos, né, hoje eu tenho três filhos e aí ser pai também, né. É, eu tenho dois também. É, aumenta bastante ainda a responsabilidade, né, do que você, antes de qualquer coisa, do que você é, né, do que você tá passando ali pra aqueles seres que dependem de você e tem como você uma figura paterna. Então isso, só isso já, tipo, aumenta, assim, muito, né, pra mim, pelo menos, aumentou muito. Pô, multiplicou muito. Quando eu tive meu primeiro filho, eu comecei a ganhar dinheiro pela primeira vez, assim, levar a sério, pai. Porque, assim, às vezes a gente ganha dinheiro, acho que talvez tenha sido o seu caso também, mas a gente ganha esporadicamente. E quando a gente, né, não tem filho, a gente, tipo, gasta o que quiser e tudo mais. Agora, quando a gente tem filho, a gente fala, não, tem que fazer um planejamento, o futuro... Planejamento, conta, é. Exatamente, exatamente. E aí vem a responsabilidade e a cobrança e o que que a gente é, né, o que que, na verdade, quem nós somos, o que que a gente veio fazer aqui e o que que a gente vai deixar de legado, né, não só pros filhos, mas pro futuro, né. Quais são as pegadas que a gente tá deixando, né, aqui na Terra, já que o nosso período aqui nesse planeta é tão pequeno, né, a vida aqui é tão curta. Pô, ontem, você falou agora, pô, a gente tá com você com 36, né, ou com 40. Pô, ontem eu tinha 20 anos. Ontem eu tava começando na televisão, parece que foi, tipo, sei lá, no ano passado. O tempo é muito rápido e é uma coisa muito louca, porque parece que é uma escala logarítmica, né, que vai acelerando com o passar do tempo, né. Quanto, eu acho que mais perto a gente vai ficando do fim, mais rápido vai ficando o tempo, né, que essa coisa é relativa. É aquela coisa, por exemplo, da viagem. Quando você tá indo, por exemplo, pra algum lugar, demora muito mais pra você chegar, né, no lugar do que a volta. Porque eu acho que a ansiedade de querer chegar faz com que o tempo passe mais devagar. A ansiedade faz aquilo que a gente quer muito e rápido demorar mais pra acontecer. Isso daí a vida já me... E quando a gente já tá mais velho, eu acho que a gente já fica menos ansioso, vai ficando menos... E aí vai ficando mais perto do fim, e aí vai acelerando. Eu sei que, cara, eu já pisei no freio e o tempo não para. E como é que... quais são as outras coisas que você tem feito? Você tem tido mais atividades com a natureza? Você parou de beber álcool, alguma coisa assim, ou não necessariamente? Eu não. Não, 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 não. Parar não par... não, não parei não. Eu só... eu diminuí naturalmente, assim. Não foi uma coisa que também, assim, ah, vou parar de beber ou... Eu gosto de beber, mas hoje eu bebo momentos especiais, sabe? Celebrando alguma data importante ou, sei lá, alguma ocasião especial. Antigamente eu bebia quase todo dia. Era pra se anestesiar, né? Antigamente. Exatamente. Eu tinha uma necessidade, assim, de... Porque é uma coisa até que eu percebi, depois que eu virei vegano. Como é que a gente... a gente fala tanto, né? Em ter paz, em autoconhecimento, em amor, em compaixão. E como é que você vai, no café da manhã, ingerindo morte, seguido de estupro ali e assassinato. No almoço, você vai, pô, comer o bicho que foi asfixiado, sem ar. No jantar, você vai comer o outro que morreu, pô, num corredor da morte com outros irmãos pendurados na frente. Você vai colocando... e alimento é energia, né? Você vai colocando toda essa energia na sua corrente sanguínea. Chega no final do dia, como é que você vai querer ter paz pra você encostar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo? Cara, eu até concordo, assim, com essa coisa... Haja tarja preta, haja álcool, haja outras substâncias, entendeu? Pra poder o cara desligar toda aquela energia. Eu, pra mim, assim, hoje, você fica muito mais... Como é que eu posso? Com muito mais clareza pra você escolher o caminho, sabe? Com mais tranquilidade e... Pô, tudo flui melhor, cabeça. Eu vou te perguntar uma coisa, assim, só pra saber sua opinião nesse assunto. É que, assim, eu até concordo, assim, que o objetivo, por um certo ponto de vista, o objetivo da vida é buscar mais paz, serenidade, clareza, esse tipo de coisa. Só que também eu acredito que o mundo acaba sendo, muitas vezes, muito cruel, muito selvagem, né? E a gente acaba se beneficiando de ter experiências com a realidade dessa crueldade, dessa selvageria. E, tipo assim, até a história de Siddhartha Buda, né? Que ele vive no palácio dele como se nada existisse, em total paz, como se a morte não existisse, como se a dor não existisse. E todo o processo de iluminação dele foi sair e ver que existia a morte, existia a dor, etc. E aí ele passou um grande desafio, um processo de desenvolvimento que levou ele a uma paz e serenidade, além disso tudo. Então, acho que tem três fases. Uma, onde você tem uma paz e serenidade que, vamos dizer, é dada de graça, né? Vamos dizer, pelos seus pais. E você não entende como o mundo é, de fato. Aí depois você entra na revelação da selvageria do mundo. E depois você supera isso, né? Saindo a samsara, saindo dos desejos e coisas do tipo. E consegue uma outra paz e serenidade num nível muito superior. Aí o que eu queria dizer é o seguinte. Só a minha pergunta é, talvez, será que a gente não precisa de um pouco dessa selvageria? Você falou, pô, talvez se a gente abdicar totalmente dessa... Porque a gente vive em tempos, por exemplo, que a gente não vai pra guerra. Tipo assim, 100 anos atrás, os nossos avós, bisavós, todos iam pra guerra. Durante uma vida, via a gente morrendo, matava, entendeu? E por isso eram, talvez, mais fortes, mais capazes de sobreviver, entendeu? Mais realistas, né? Eu vejo que talvez a nossa geração, muitas vezes, não sempre, mas muitas vezes, é um pouco olhenada. Manipulada, né? Um pouco, é um pouco, é... Manipulada, passiva. Manipulada. Eu diria manipulada, né? Também, também, exatamente. Isso é uma outra... Se você for mais forte, talvez você não vai ter essa... Você vai ter um pé atrás, você vai ser defensivo, entendeu? O que você acha disso vis-à-vis o veganismo, isso que você falou? Então, eu acho o seguinte, eu acho que quando a gente julga uma situação, por exemplo, longe da gente, eu acho que fica muito mais fácil da gente julgar. Vou dar um exemplo. Quando a gente julga, por exemplo, o tsunami que aconteceu na Ásia, né? Lá há tempos atrás. A gente ficou, pô, a gente ficou bolado, todo mundo. Foi uma coisa que mexeu com o mundo inteiro. Mas, foi diferente quando caiu aqui, lá, Brumadinho, né? Quando a lama lá matou uma galera, foi uma comoção nacional, o país parou, né? E é diferente quando acontece com algum familiar nosso. Quando acontece uma injustiça ou uma dor, uma perda que é próximo da gente, a gente tende a sentir diferente. E por que eu estou falando isso? Porque quando a gente joga assim, ah, na história, no passado ou longe da gente, a gente está tirando da gente a história. Está tirando a dor dali do momento da gente. Mas quando a gente pega isso e coloca na gente, as coisas ficam diferentes. Por que eu estou falando isso? Porque é fácil a gente falar assim, ah, beleza, a gente precisa de uma selvageria. Eu acho que é importante matar, a cadeia alimentar está aí para isso. O homem não inventou o arco e flecha para caçar alface. Aqueles argumentos que a gente escuta, né? Não, que a evolução veio a partir da carne que a gente começou a comer. Porque, peraí, calma, vamos lá. Primeiro, a evolução, né? O animal que mais se assemelha a gente, assim, em termos de DNA e percentual de DNA parecido com o nosso, é o gorila. O gorila, que é o maior dos macacos, o mais desenvolvido dos macacos, o mais, né? Bota mais medo, mais imponente dos macacos. Ele é 100% herbívoro, ele só come folhas e frutas. Então, para ele chegar numa posição de gorila, ele já evoluiu comendo plantas, folhas e frutas. E, para mim, eu acredito na ciência, eu acredito muito mais na evolução das espécies, na teoria de Darwin. Que, né, a gente provavelmente veio dos macacos. Então, para mim, essa teoria já, tipo assim, já é aniquilada aí com isso, entendeu? E aí, a outra coisa que eu queria falar sobre essa questão de a gente colocar longe as coisas, é que, quando a gente é a vítima, quando nós somos a vítima da história, a gente não consegue aceitar injustiça nem dor. Agora, quando é uma terceira pessoa ou uma outra situação, fica muito mais fácil de você falar ah, tudo bem, aconteceu e que não aconteça de novo. Agora, quando é a gente, e por que eu estou falando isso? Porque eu acho que, assim, o grande segredo para você se manter vegano é você se colocar no lugar da vítima, é você se colocar no lugar dos bichos que estão ali sofrendo. E aí, quando você se colocar no lugar deles, você não vai querer colocar aquilo que eles sentiram para dentro, entendeu? E aí, eu acho, e aí eu acho que, pô, é uma utopia, um mundo perfeito, sem agressividade, sem violência, sem morte. Claro que é. O mundo é assim, a morte é natural, mas eu acho que faz parte de um processo, né? E eu acredito, eu acredito muito nisso, assim, como eu me transformei, sabe? Como eu venho me transformando, porque não é assim, você não... Ah, vou virar vegano, e aí começa, e aí virei vegano, pronto, agora é isso, e já virei vegano, vou dizer, não, demora, em média, sete anos para a gente conseguir transformar todas as células do nosso corpo em célula vegano, por exemplo. Então, até você conseguir realmente se tornar vegano, a partir do momento que você começa uma dieta nova, tem uma caminhada ainda de troca, né, pela frente, que não é só mudar o pensamento, aí você tem que mudar as células também, né? Ah, tem sete anos para trocar todas as células do corpo, você está falando? Em média, é. É, porque eu consigo... E você acha que isso tem a ver também com a abstinência, assim, com a vontade de comer, tipo assim, você está há quanto tempo sendo vegano? Seis, seis anos. Seis anos é que, pô, daqui a pouco você vai conseguir... Consegui virar vegano completo. É, já estou quase, já estou quase. E você tem alguma religião, alguma visão espiritual, alguma coisa do tipo? É, eu... A minha religião é o amor, assim, e eu... E eu consigo ver o amor em várias... Em várias religiões, né, que a gente... Que a gente tem. É, eu... Eu gosto do budismo, eu gosto do espiritismo, É, eu gosto de algumas coisas do evangelho, que está escrito no evangelho. Eu... Eu sigo o amor, não tenho nenhuma religião que eu... Que eu seja absolutamente fiel àquela religião, Mas eu também tenho conhecido bastante sobre os rituais xamânicos, né, Que são dos povos mais antigos aqui, pelo menos, da nossa região. É, eu acho que em todas elas, é, tem coisas maravilhosas, tem muita coisa boa para a gente aprender ali, e usar como um instrumento na vida, né. Entendi, mas você não tem uma específica, não, né, você gosta de estudar diferentes coisas? Não. Não, porque você falou bastante de ciência e tal, muita gente que vira vegano acaba virando por causa de alguma crença espiritual, Ou, pelo menos, é mais ligada, né, a alguma escola, sei lá, alguma coisa que vem estudando, sei lá o quê. Por isso que eu pergunto, né, então... Mas é interessante, assim, realmente você começou com o discurso já científico, E também não foi anti-religioso, né, porque às vezes quando você começa também a sentir-se demais, pode ser um pouco... É, pode ser um pouco ilusório também, né. É, pode ser, é, é, eu, eu tenho um irmão, por exemplo, que ele é ateu, ele não acredita em Deus. E, cara, eu, eu acho que ele é louco, entendeu, ou, na verdade, não sei se ele é louco, porque às vezes ele não teve a oportunidade que eu tive, por exemplo. É, porque eu já, eu já, algumas vezes já tive a prova de que existe, assim, e essa força, algumas pessoas chamam de Deus, outras pessoas chamam de Buda, outras chamam de Universo, Mas essa força superior que eu sinto que está por trás de tudo isso, existe e, cara, é, tem uma, tem uma, uma influência sobre a gente muito grande. Eu sinto isso, isso daí eu sinto. É, você acha que o veganismo te tornou mais pacífico, mais calmo? Mais ou menos, mais ou menos. É, no sentido de, no sentido de, assim, é, quando eu virei vegano, eu descobri um caos, assim, então, logo que eu virei vegano, me veio uma revolta, assim, muito grande, né, me veio uma, uma coisa de, tipo, cara, o que que a gente está fazendo com o mundo, o que que a gente está fazendo com os animais, com o planeta e, consequentemente, com a gente. O meu pai morreu de diabetes, o meu pai morreu de diabetes, a minha avó morreu de câncer, é, eu tenho tio que morreu também de câncer, eu perdi alguns amigos pro câncer, é, e agora o coronavírus. Então, isso, isso, essas doenças, as, as principais causas de morte hoje no planeta, são causadas pela origem animal. Ponto, ponto, isso não sou eu que estou falando, isso é a ciência que comprova isso. É, de cada quatro zoonoses que surgiu, né, no último século, é, Milton, de cada quatro doenças letais que surgiu no último século, a cada quatro, três são zoonoses, que são doenças, é, oriundas de, de, de exploração animal. É injusto até a gente falar que, é, a doença, ela veio do animal, porque a doença não vem do animal, porque quando a gente fala assim, a gente pensa, né, que o bicho é sujo e, por exemplo, ah, o chinês comeu morcego, o morcego é sujo e aí nasceu o coronavírus. Não, não, o morcego, ele não é sujo, o homem é sujo, o homem explorou o morcego, o morcego que é um mamífero, que voa, ele é o único mamífero de todas as espécies que voa. É, pegou esse cara que voa, confinou esse cara, ou seja, tirou o maior dom que ele tem, que é voar, confinou esse cara num lugar onde ele não sabia se era dia, se era noite, se debatendo entre milhões ali dentro. Então, você imagina o que que esse corpo ali não alimentou de toxina, não alimentou de tristeza e aonde tem tristeza tem acidez e aonde tem acidez tem doença, entendeu? Então, primeiro, a gente tá deixando os animais confinados, escravizados, a gente tortura os animais, a gente deixa os animais doentes e depois a gente tá ingerando, ingerindo todas essas doenças. Pra mim é muito claro o cenário, sabe? Mas você, pessoalmente, aí depois desse primeiro momento, assim, de crise, de raiva, de tudo mais, no final das contas, porque eu já ouvi isso de muita gente, né? Que o veganismo, sei lá, dá um pouquinho mais de calma e tranquilidade. Com certeza, com certeza, com certeza, porque é simples, né? É, que nem eu tava falando, quando a gente come muita carne, é, e a gente vai dar aquela giboiada, né? A gente vai dar aquela, pô, ficar horas digerindo ali aquela comida, o que que acontece? O teu sangue, ele se concentra todo no seu sistema digestivo. Todo o sangue do teu organismo vai pro sistema digestivo, então ele se concentra todo nessa região aqui, todo nesse chakra aqui. Então, quando você tem uma alimentação com mais luz, né? Com mais, é, uma absorção mais fácil, que o corpo não precisa desgastar tanta energia, desprender tanta energia pra digerir, sobra energia por todo o corpo. Porque você consegue os mesmos nutrientes que você busca na carne, você consegue na origem vegetal, porém, com uma absorção muito mais fácil, muito mais simples, mais rápida. Com isso, você fica com mais luz em todo o seu corpo. Quer ver um exemplo? Quando a gente fala, pô, uma pessoa tá nervosa, quando alguém tá nervoso na rua, você fala o quê? Nossa, aquela pessoa tá enfesada. O que que significa a pessoa tá enfesada? Tá cheia de merda. Tá cheia de fezes, entendeu? E como é que resolve isso? Comendo fibra. Como é que resolve pra sair as fezes? Comendo fibra. Nas carnes você não tem fibra. Na origem animal você não tem fibra. Entendeu? Então, com certeza, com certeza, deixa mais calmo. É só você observar as espécies herbívoras na natureza e as espécies carnívoras, né? As espécies carnívoras são bandos de no máximo 5, 6, 7. As hienas ali, 10. No máximo, não passa de 10. Eles não se aturam, eles se matam. É o pai matando o filho, é o filho matando o pai, é o irmão matando o outro irmão. Cara, já que a gente tá falando em matar, eu só queria te perguntar uma coisa. É porque, assim, nesse programa a gente tenta não repetir nada. Então, não quero te perguntar a coisa que você já falou em outro lugar. Tem aquela situação lá do João Gordo, né? Que você chegou lá com o Machado e tudo mais. Você já deve ter vídeo no YouTube você explicando o que aconteceu. O que que tava rolando pra você naquele momento. Porque se tiver, a gente só indica onde tem, a gente assiste. Não, não, cara. Não, pior é que eu nunca falei, cara. Eu nunca falei sobre isso. Muita gente até hoje me pergunta, mas por que, cara? Por que que você levou aquelas armas no programa? Bom, vamos lá. Voltando no turno do tempo, né? Nessa época, eu tinha recém me separado da Vanessa Camargo, que foi minha namorada na ocasião. E ela foi participar do programa do Gordo. Ela foi no programa dele. E quando acabou o programa, ela me ligou aos prantos. Ela me ligou chorando, chorando, chorando compulsivamente. Ela não conseguia falar. Assim, o que que houve, amor? O que que aconteceu? Oi? O que que houve? Aí ela, é, é... Ah, depois eu falo. Quando chegar em casa, eu falo. Estou saindo do programa. Foi muito, foi muito difícil, não sei o que. Eu falei, caramba, cara. Mas por que isso? O que que houve? Pô, esquece esse cara. Deixa. Vai ficar assim por causa desse gordo. Deixa esse cara nojento falar. Eu, hein? E aí, quando eu assisti o programa com ela, eu, pô, fiquei revoltado. O cara foi grosso com ela, do começo ao fim, foi rude, foi ignorante, falou do pai dela, falou da música, enfim. Destruiu a menina ali, né? Eu acho que provavelmente ele nem ouviu nenhuma faixa dela e saiu destilando o veneno dele. E aí eu falei pra ela, eu falei, calma, Monti, esse cara vai me chamar pra ir lá no programa e ele vai ter o que ele merece. E aí o que eu quis ali, pô, no alto dos meus 20 e poucos anos, foi fazer com que ele provasse do próprio veneno, entendeu? Era a minha ideia ali, porque eu já tinha visto ele quebrar CD com porrete no programa, já tinha visto ele com os porretes, com as correntes na mão ali e tal. E aí eu falei, cara, quando ele começar a me sacanear, eu vou só puxar os brinquedinhos ali, botar em cima da mesa e vamos ver o que acontece, né? Mas eu jamais imaginava que ia chegar naquele ponto. Que isso, cara. Cara, você nunca falou isso antes? Esse seu lado, assim? Não, essa parte não. Que isso, cara. Eu acredito assim, ó. Isso até que explica, porque eu imaginei que você tinha, eu não achei alguma explicação na internet, eu dei uma pesquisada, e eu imaginei que tinha alguma explicação, entendeu? Só que eu nunca gostaria de fazer tanto sentido isso agora. Eu tinha, eu tinha, e eu também, além de ter passado com isso com a minha ex-namorada, assim, que eu, pô, que tava vendo ali e tal, eu vi ele quebrando o CD, eu não me lembro, acho que era do Djavan na época. O Djavan, pra mim, cara, é um deus na terra, entendeu? Um músico, pô, maravilhoso. E por que você falou trair o movimento punk pra ele? Porque na letra do Ratos do Porão, né, eles falam muito sobre, tipo, de ser contra o sistema, de ser contra o capitalismo, e letras anarquistas até, e, pô, o cara trabalhava na MTV e fazia comercial pra Coca-Cola, pra funk. Então, como é que pode isso? Como é que o cara pode... Mas aí a MTV é o lugar mais vendido do mundo, já, né? Hã? É, a MTV já era o lugar mais vendido do mundo, que era a máquina de enlatar as coisas, né? Então, e aí, pô, como é que alguém... De trair os movimentos. É, daí eu falei, porque o cara tava me chamando de playboy ali, falando, nossa, playboy. Eu falei, pô, playboy eu, bro? Pelo menos eu não falo que eu supo, que eu não traio o movimento, entendeu? Cara, inacreditável que você tem uma explicação racional pra tudo isso e fez sentido você levar... Você levar umas armas e quebrar a mesa do cara. Mas... Mas então, cara, queria te falar, a ideia não era essa, sacou? Foi que o negócio foi indo, foi indo, quando a gente viu, já tava ali, daquele jeito. Mas, cara, mas assim, tipo, por que que você nunca falou isso antes? Porque, cara, você, tipo, você sabe, queimou seu filme, né? Tipo, não, com uma coisa assim, não tô falando com você, te culpando, você podia ter explicado isso, as pessoas iam, entendeu, ver seu lado, por que que você não explicou isso? É, então, você falou que queimou meu filme, pô, eu já acho que não, cara, eu acho que isso daí, eu ganhei muitos fãs, eu ganhei por causa disso. Não, tá bom, por um lado tá certo, mas tô falando. Muita gente, até hoje, cara, muita gente veio falar pra mim, meu irmão, eu te achava mó bunda mole, depois daquela parada, você falou, ah, você mostrou que você, pô, é um cara de atitude. Uma vez, cara, eu tava no Maracanã, no banheiro do Maracanã, era intervalo Flamengo e alguém lá, eu tava no banheiro, no Mictório, daí, de repente, veio o cara e falou, caralho, dado, pra tu, porra, meu irmão, deixa eu apertar a sua mão, eu falei, pô, peraí, posso acabar aqui, só daqui, pode ser daqui a pouquinho, o cara falou, meu irmão, precisa apertar a tua mão, aquela parada que tu fez com o gordo, bro, alguém tinha que fazer isso com aquele cara, aquele cara, porra, não merecia, entendeu? pra tudo na vida, pra tudo na vida, tem dois lados, eu não tinha nem pensado pra esse lado, mas cara, isso acho que é um outro exemplo, certos momentos de agressividade valem pena, eu não tô dizendo que justifica matar os animais e tudo mais, mas isso acho que é um exemplo daquilo que eu tava te falando, que é na nossa geração, no mundo no geral hoje em dia, as pessoas estão às vezes um pouquinho passivas, não necessariamente a, eu realmente não sei qual é a resposta disso, não necessariamente a resposta ser carnívora, sacou? Mas certamente as pessoas precisam ter um pouco mais de atitude, entendeu? Realmente, pô, se colocar pra jogo, que eu acho isso admirável que você fez, que não é qualquer um que coloca, arrisca, vamos dizer, a reputação, ou arrisca, sei lá, as consequências que podem acontecer pra equilibrar uma balança, equilibrar uma coisa que foi uma injustiça, alguma coisa do tipo, e isso que eu vejo em você, que você fala mesmo o que você pensa, eu vi várias entrevistas suas, em diferentes momentos da vida, e você, bom, em alguns momentos você podia estar mais imaturo, mais maduro, todo mundo tá, mas independente do momento, você sempre se colocou assim, autenticamente o que você pensa, e sem medo de falar, isso eu sempre achei legal, é, isso tem um preço, cabeça, isso daí tem um preço, aquilo que eu estava falando, como tem muita gente que não entende, tem muita gente que me admira por isso, né, é, pô, nem Jesus, que foi Jesus Cristo, agradou todo mundo, quem sou eu, né, gostei da comparação, tá parecendo eu, mas eu queria te perguntar, cara, porque, você tem uma citação que eu gostei também, que, que, que você falou, é, quem vive pra vida, some da mídia, que, 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 que você meio que desapareceu da televisão, alguém falou isso, numa, numa entrevista, e você respondeu isso, aí eu queria te perguntar sobre essa parada da fama, né, tipo, pô, reality show, aparecer pra caralho, aí do nada, né, não aparecer, como é que isso, como é que, como é que, como é que é isso psicologicamente, quais são os efeitos, como é que você lida com isso, o que que você recomenda? Então, é, o que que eu quis dizer com isso, é, quando eu, quando eu falei isso, assim, porque, eu acredito hoje, que a mídia, né, peraí, tem, tem um serzinho aqui aparecendo, no fundo, é isso? Bem, vem cá, filha, vem cá, vem cá, fala oi aqui pro Heron, vem cá. Oi. Ó, olá, essa é a minha flor, qual é o seu nome? Você tá com fome, ela veio aqui na minha orelha, tá aqui, tô com fome, papai, isso é coisa de pai solteiro, tá vendo? Eu sou pai solteiro. Meu amor, aqui ó, ela tá com nove anos, vai ali, come uma bananinha, amor. Tá bom. Come uma bananinha. Já estamos acabando. É que tá suado, papai. É, então, liga o arzinho ali, que tá quente, liga o arzinho pra gente, por favor. E aonde que a gente tava? A gente tava sobre fama, sobre, quando a gente, quando a gente, como é que é que eu falei? Da mídia? É, vive pra vida, some da mídia. Quando você se vive. Quando a gente vive, por que eu quis dizer isso? Por que eu quis falar com isso? Porque, hoje, eu acredito, assim, a mídia, ela é, o quê? Um expoente das indústrias, né? A mídia é, é o, o, como é que eu posso dizer? A isca, a isca das indústrias, né? Então, a gente tem aí duas indústrias que comandam o mundo, que é a indústria alimentícia e a indústria farmacêutica, né? É, essas indústrias, não interessa, pra essas indústrias, uma sociedade saudável. não interessa pra essas indústrias uma sociedade sana e segura de si. É, porque, justamente, elas, elas se alimentam do caos, se alimentam da doença, se alimentam da violência. É, e por que eu tô falando isso, cara? Porque, se você pega um comercial de televisão, você não vê um anúncio, de, sei lá, um alimento saudável. Você não vê família celebrando, comendo shiitake, comendo cogumelo. isso aí tem a ver também com o fato de que é mais fácil explorar o lado negro do ser humano, né? A sombra. É, tipo assim, você, isso tem a ver também com a política, né? Os demagogos políticos, é, é, vendem as mensagens mais simplórias, mais supostamente humanistas, né? E não necessariamente tem uma agenda humanista, né? Então, a indústria faz a mesma coisa. Tipo assim, é muito mais fácil você colocar numa televisão uma carne suculenta que vai fazer o, 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 o ser humano ter tentação, né? Uma mulher bonita, é, sei lá, joias, né? Para as mulheres, o que quer que seja, e que, né? Que atraiam imediatamente, atrai a sombra imediatamente, ou seja, o inconsciente, o lado, assim, é reflexivo, né? Tipo, que é um reflexo, que não é, que não é pensado, que não é cogitado, do que se colocar uma salada, do que se colocar uma, é, uma, sei lá, um hambúrguer vegetariano que não parece, é, visualmente, é, apetitoso, né? Para a pior parte do ser humano, vamos dizer. É, é, eu, cara, eu vejo, eu vejo, assim, é, quando a gente, quando a gente fala da mídia, e a gente fala, tipo, do governo, são dois braços que trabalham em prol do lucro, né? Eu não vejo nem a mídia, nem o governo, preocupada, por exemplo, com o meio ambiente, né? É, e aí, você entra o quê? Você entra duas coisas que são altamente destrutivas, para a vida, né? que é a monocultura, que é a produção desenfreada de soja, milho e trigo, principalmente no Brasil, fazendo do Brasil o quintal do mundo, com que os gringos venham aqui, plantem e façam do Brasil o quintal, e, e a criação de animais, né? hoje, a gente tem 70 bilhões de animais assassinados por ano, 70 bilhões de animais assassinados por ano. Ora, se a gente consegue alimentar 70 bilhões de animais, como é que a gente não consegue alimentar 7 bilhões de pessoas? Um bom ponto. Sabe? É, e é muito simples, você não precisa ser um Einstein para entender essa equação. Mas como a gente faria isso? Porque tem que ter distribuição dessa renda, né? Porque a razão que não consegue fazer isso é porque não tem um Estado centralizado redistribuindo essa renda. Você é a favor dessa redistribuição? Então, A redistribuição, ela vai ser natural. Ela vai, eu acho que ela vai acontecer natural. A roda da fortuna, né? Que vem girando desde o começo da civilização, que é aquela coisa, é o pai rico, o filho nobre e o neto pobre. Né? E assim a roda da fortuna vai girando. Mas o que eu estou dizendo é em relação aos animais mesmo, cara. Tipo assim, você tem 70 bilhões de animais, 7 bilhões de pessoas. Se você pega a comida que é destinada para esses animais, ou seja, 80% da nossa produção de alimentos hoje no mundo, 80% da produção de vegetais é destinado para alimentar os animais e as pessoas comerem os animais. Se você tira os animais da jogada e você pega os grãos que foram produzidos para os animais, e você distribui para a sociedade, vai ter fartura de comida. Você automaticamente... Mas a questão é só quem é você. Tipo assim, você está falando, se você pega e faz isso. Infelizmente no mundo não tem um você que possa tirar os animais como os intermediários dessa comida e dar para pessoas que estão famintas. Eu acho que é um pensamento bonito, mas a gente infelizmente tem indústrias e tudo mais, e ao mesmo tempo não tão infelizmente. Porque a questão marxista, a questão de pensamento marxista, é justo a gente centralizar os meios de produção em um partido único, e esse partido único fazia esse tipo de decisão. Tipo assim, pô, está tendo comida e está indo para os animais como podia estar indo para as pessoas. Se você colocar uma pessoa em um animal e eu tiver que escolher entre alimentar um animal e alimentar uma pessoa, eu vou escolher a pessoa. Só que a humanidade, como um organismo complexo, tem um monte de fatores, um monte de pessoas que fazem decisões, tomadoras de decisão. E no meio de estudo está o capitalismo e a indústria, que não necessariamente é uma coisa ruim. É uma coisa que de fato leva, que nem a gente falou, leva as pessoas a... Como é que se diz? Leva a vender mais para o lado negro da humanidade. Só que a alternativa é a alternativa marxista. Você dá o poder para um partido único e ter aquelas decisões feitas pelo Estado. E isso até hoje a gente não viu nenhum exemplo, nem perto de ter funcionado em nenhum lugar do mundo. Então a gente fica entre essas duas coisas. Ou uma indústria que é um pouco, é um pouco, não é muito, vamos dizer, agressiva em termos de explorar as fraquezas humanas, vamos dizer. E o outro lado, um Estado que, além de incompetente, ainda pode ser tirânico e pode ser não, praticamente em todas as instâncias onde houveram estados totalmente centralizados, dominando todas as partes da sociedade, houveram tiranias, praticamente em todas as instâncias, se eu não estiver esquecendo de alguma. Então, assim, é essa a questão, sabe? O cálculo, para mim, funciona, só não funciona a questão do como. Como fazer isso? Agora você está sugerindo que se a gente, todo mundo virar vegano, vai sobrar comida, talvez, aí essa comida as pessoas vão lá e vão usar, talvez. É, então, isso já está acontecendo meio que naturalmente, assim, através da informação, né? E isso só está sendo possível por causa da internet. Porque até então, até 20 anos atrás, a gente tinha um monopólio na comunicação, né? Nos veículos de comunicação. Existia um monopólio central em todos os países, onde um jornal ou uma TV, basicamente uma família, ali, escolhia o que ia ser comunicado e como ia ser comunicado aquilo, né? Então, durante muito tempo, as pessoas foram obrigadas a receber aquela informação e aquela verdade que era plantada. Com a internet, a informação ficou muito mais democratizada, né? Você tem muito mais opções e muito mais canais de comunicação. e aí, com isso, a informação, olha só que legal, vamos destrinchar essa palavra. In- forma- ação. A informação é o que forma a ação. Quando a gente, isso, cara, isso foi um um pensamento oriental que eu aprendi que eu aprendi ainda na época de Cal, na época que eu estudava teatro na escola e eu tenho um amigo que é paraibano, o Clóvis, que estudava comigo na época e era super já espiritualizado, já tinha morado na Índia, já tinha morado uns anos na Índia e foi um dos primeiros a trazer incenso da Índia para o Brasil e ele tinha uma frase que ele me falou e eu nunca mais esqueci na minha vida que é muito legal que diz o seguinte o pensamento o pensamento faz com que você tenha uma ação né? Essa ação repetida faz você criar um hábito e o hábito é que gera o seu destino né? Então, olha a força do pensamento, olha o poder que tem a informação né? Então, eu acho que a informação é a chave de qualquer mudança. A partir do momento que a gente sabe disso, por exemplo, que existem 70 bilhões de animais no mundo vivos e esses 70 bilhões de animais estão alimentados, como é que existem pessoas passando fome no mundo se nós estamos em 7 bilhões, sabe? Então, eu acho que partindo de cada um, se cada um fizer a sua parte se cada um começar, eu não digo nem tipo assim que ah, eu estou aqui para fazer com que você vire vegano. Não, eu longe de mim querer transformar alguém, mas a única coisa que eu peço é que as pessoas se informem, busquem, até para julgar, até para falar isso não é para mim, sabe? Mas assiste, assiste o Cowspiracy, assiste o What the Health, sabe? Assiste os documentários, o Seaspiracy que lançaram agora, falando sobre os oceanos, sabe? Busca se informar sobre o veganismo, que para mim hoje é a única forma de você de você sair desse sistema de uma forma linda, de uma forma, sabe? Mas que sistema que você sai? Esse sistema que eu estou falando, que sobrevive ainda da monocultura e da criação de animais, que é praticamente 80, 60% do nosso PIB, né? Bota o ferro, bota o ferro. É, cara, e assim, voltando para essa coisa da fama, que a gente talvez não explorou tanto, você se sente que você vamos dizer dominou isso, se sente que você está bem com, assim, sei lá, onde você está agora, o que você vê daqui para frente, na verdade, queria até te conhecer melhor nesse sentido, o que você tem feito, porque eu sei que você está dando palestras sobre veganismo, você foi, não sei se ainda se considera músico, você ainda exerce a profissão de músico, por exemplo? Sim, sim, pô, é, mais do que nunca ainda, porque, que nem eu te falei, assim, o veganismo, ele transforma a vida, né? Ele transforma de dentro para fora, aquilo, a mudança começa com o que a gente acredita, e, quando a gente muda os nossos hábitos, a gente muda o nosso físico, a gente muda tudo, né? Não é à toa que existe aquela frase, né? A gente é o que a gente come, e, cara, eu estou vivendo os melhores momentos da minha vida, estou vivendo os momentos de mais luz na minha vida, inteira, assim, eu nunca, nunca fui... muito de novo em termos, assim, de criação, assim, de trabalho, você tem planos, tipo, para ser ator de novo, alguma coisa do tipo? Não, no momento, talvez, cara, talvez eu... A única coisa que eu penso em fazer como ator, assim, por agora, pelo menos, é, talvez, vir com um monólogo meu, falando sobre a minha vida, como se fosse um stand-up, assim, contando a minha versão de todos os fatos de tudo que falam sobre mim, sabe? Uma espécie de, sei lá, colocando os pingos nos is, assim, sabe? E aí, talvez eu venha fazendo isso, assim, mas ainda é projeto, assim, ainda é sonho. Mas, no geral, na pandemia, você está parado, assim, em termos de qualquer coisa com a mídia? Com a mídia, assim, a não ser ali as mídias sociais, né? Que eu uso hoje como instrumento de comunicação do veganismo, né? E eu acredito, eu acredito que isso seja o nosso próximo degrau de evolução da humanidade aqui na Terra. e eu acho absolutamente necessário e urgente a gente falar sobre isso. Então, se você olhar ali meus posts, pô, a cada, sei lá, a cada cinco posts que eu faço, eu procuro sempre falar alguma coisa sobre o veganismo, levar alguma informação. tem sido um agente transformador muito legal, eu recebo várias mensagens do Brasil e do mundo, assim, de pessoas que foram sem querer parar no meu Instagram e que, de ver ali postagens e textos que eu escrevo ali, de ter despertado ali para o movimento, né? Então, para mim, você está focando mais nisso? Eu estou focando no movimento vegano ultimamente e, assim, meu próximo passo agora na vida vai ser o êxodo urbano, assim, eu sinto que para mim já encerrei meu ciclo na cidade grande, eu estou doido para voltar para voltar para o mato, pisar no chão, sabe? Com meu pé no chão, plantar, comer o que eu plantar, viver na natureza, acordar com os passainhos cantando, sair dessa loucura de metrópole, onde está mais que comprovado que não deu certo, né? Essa evolução que a gente... Isso até concordo. Não deu certo, né? Estamos confinados, cara, a gente está confinado dentro de casa, sem poder sair, então, acho que a gente chegou no limite, assim, daqui vamos para onde, né? daqui a gente vai para uma guerra civil. Você estava falando dos morcegos, mas a gente também foi confinado, a gente está aqui no hashtag em casa. É, mas é tudo karma, é tudo karma, aquilo que a gente planta é aquilo que a gente colhe, né? Tudo que a gente planta, depois a gente faz... Fala, amor. Cara, então, podemos ouvir uma musiquinha sua? A gente pode colocar aquela musiquinha lá que a gente... Aqui, eu tenho uma ideia melhor, cara. Posso tocar uma aqui? Claro, toca aí, toca aí. Agora? Claro, por favor. Inclusive, você vai dançar, filha? Não. Vamos ter uma participação hoje no corpo de balé? Não. Feminino, não? Ah, não acredito, duvido. Essa música é impossível não dançar. E ela ilustra um pouquinho desse sentimento que eu tenho hoje, assim, de querer voltar para a natureza, de querer voltar para a essência, porque eu acho que o ser humano, essa coisa da polarização que a gente tem vivido, né? Tanto política como social, né? Do partido de esquerda, do partido de direita, do homem contra a mulher no sexismo, né? Essa questão do feminismo contra o machismo, do movimento dos pretos também contra o racismo, essa polarização que a gente tem hoje no mundo, eu sinto que é porque nós estamos desconectados da nossa essência humana. E como é que a gente reconecta essa essência humana? Resolvendo o especismo, que nós veganos denominamos de especismo o quê? Uma espécie se julgar superior a outra espécie a ponto de explorar, escravizar, torturar e até mesmo matar, né? Então, eu acredito que você resolvendo o especismo, você resolve a raiz, a base de todas as outras corrupções humanas, de todas as outras injustiças que a gente tem na frente. e Shopping Hall, se não me engano, já falou isso lá atrás, quando o ser humano aprender a respeitar a menor das criaturas, seja ela de origem animal ou vegetal, ninguém vai precisar ensinar a respeitar o seu semelhante, né? Então, fica aí essa reflexão e eu vou tocar aqui agora pra finalizar uma música chamada Casa da Floresta, que é do Nanã, um amigo, mas que eu amo de paixão e é a minha vibe hoje. E... que é isso. Tchau. Eu quero morar numa casinha feita a mão numa floresta onde eu possa plantar o que eu quiser e andar de pé no chão E vou plantar abacaxi com banana mandioca, cacau, batata, doce, feijão, palmito, um café bem bonito na sombra da goiá e do mamão Sob a copa do coqueira saia abacateiro, cajuleiro e parafeijar E lá no alto a seringueira viva puru na beira contemplando uma vista pro mar Eu quero morar numa casinha feita a mão agrofloresta onde eu possa plantar o que eu quiser e andar de pé no chão E vai ter trilha pro rio cachoeira cascata no verro Tocando e canto do sabiá No boato da borboleta Saíra bem faceira Fica escrita na procura do jantar Avelha nativa fazendo colmeia colhendo pra lá e pra cá Espero que tenha um fogão com a lenha e muito pra que celebrar Eu quero morar Numa casinha feita a mão Numa floresta onde eu possa plantar o que eu quiser e andar de pé no chão É, muito bom cara Muito boa Essa você fez agora? Você compôs recentemente? Não, essa música é do Nanã Essa música é de um amigo Ah, de um amigo seu É, de um pô de um camarada na floresta assim Ah, fera demais pô fera demais É Muito bem esquerdo Principalmente conectado à nova era Eu acho assim cara A nova era chegou Sabe É E Todos os grandes pensadores Os grandes seres humanos É Sempre falaram disso Né Como o Chico Xavier por exemplo É Que falou da data limite Que Se a gente passasse pela data limite Sem uma terceira guerra mundial Que haveria Desencarnações Em massa Então a gente Tá vendo Tudo isso Acontecer Hoje Né É E É Quem não se adequar Eu acho A nova era Quem Insistir É Nesses padrões 3D Né Que a gente tem aqui Muito superficial E material É Vai acabar Caindo do pé Assim Vai acabar É Tendo que voltar E aprender Tudo de novo Assim Eu acho que A gente chegou No momento Que bom Que bom Achei que era uma ameaça Eu já tava preocupado Não, não, não Imagina Tô brincando Eu entendi Eu entendi Eu tô com você Muito melhor Muito melhor Então parabéns Por todas as mudanças Tamo junto Nessa Gratidão 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 Tamo junto Tamo junto Eu pô Cara Eu falo assim Eu Também não era um monstro Assim Como Às vezes até Eu falando Nossa Eu me transformei Hoje eu sou outra pessoa Eu tô às vezes Cuspindo naquele dado Que me fez Ser quem eu sou hoje Eu acho que A nossa vida Ela Ela se constitui Que a gente é fruto Dos nossos erros E dos nossos acertos Mas principalmente Eu acho O que a gente faz Com os nossos erros E aí eu acredito No seguinte Eu acredito Que a humildade É o último grau Da sofisticação humana Eu acho que a humildade O poder de você Se colocar Por exemplo Como uma poeira cósmica Que é o que a gente é Em relação ao universo Em relação ao tempo Nós somos Meras poeiras cósmicas Então Se colocar sempre À disposição Para aprender Para Pelo menos Tentar entender Outras versões E não ser Não ser Tão Tão Cabeçador Assim Então Nós Nós somos Seres que Estamos aqui Eu No meu ponto de vista Numa metamorfose Emulante Como Já dizia O grande Raul Seixas Né E Cara Eu acho que assim A gente tem que Nessa metamorfose Buscar sempre A luz Buscar sempre Aquilo que te Deixa confortável E feliz Né Onde tem vida Né Então Eu acho que naturalmente O caminho de todo mundo É esse Assim Não tem como Muito fugir disso E E aí é isso Cara Eu Para mim É O veganismo Foi um Foi uma descoberta Que Me transformou E Eu acredito Que possa Transformar Também o mundo Também É Pode Pode mudar Eu acho que O que a gente vive Hoje Como sociedade Principalmente Como coletivo Bota fé Cara Muito obrigado Mais uma vez Tudo de bom A gente Desejo sorte Em todos os seus projetos Maravilha Cara Boa noite A todos Pra você também Pra você também Tudo de melhor Muita luz Gratidão Querido Tchau Tchau Tudo de bom Tchau